Oi gente, tudo bem? Vocês devem ter visto, né, mais pro finalzinho do ano passado, que a linha Nivea Facial ganhou um novo hidratante voltado pra peles oleosas, né, o que me deixou super curiosa pra testar na época, e eu comprei um hidratante na farmácia um tempo depois do lançamento e depois a Nivea me mandou uma caixinha com o hidratante em gel da linha Nivea Facial. Eu já falei sobre ele lá no Instagram e hoje finalmente eu vim trazer aqui a resenha pro YouTube. O novo Nivea Facial hidratante em gel, né, ele tem ácido hialurônico e extrato de pepino na fórmula e é 100% livre de óleo. O ácido hialurônico, vocês sabem que ele é um potente hidratante pra pele, né, e ele vem sendo muito usado ultimamente em vários produtos e o extrato de pepino, ele tem ação antisséptica, adstringente, calmante e também refrescante, o que é ótimo pra quem tem pele oleosa. Esse hidratante, ele é 100 vezes mais leve do que um creme facial normal, né, ele também ajuda a prolongar a maquiagem, além de não obstruir os poros e também hidratar por 24 horas. Outro ponto legal é que a fórmula desse hidratante, ele tem 90% de ingredientes de origem natural, incluindo a água. O que eu mais gostei, sem dúvidas, né, foi a textura dele, porque ele tem uma textura de um gel, assim, bem levinho, sabe, bem fluido e também fácil de espalhar na pele. O engraçado é que quando você vai aplicar, né, esse gel, ele parece, assim, que é meio pegajoso, sabe, só que quando você passa ele e aplica ele na pele, ele vira, tipo, como se fosse uma aguinha, sabe, ele fica bem levinho, assim, quando você aplica na pele. Ele também tem um rendimento muito bom, né, então com um pouquinho você consegue aplicar no rosto todo. No primeiro dia, gente, eu acabei aplicando demais, né, então ele demorou mais pra secar e não ficou tão sequinho na pele, então a minha dica é que primeiro você aplique um pouco e depois, se precisar, você aplica um pouco mais no seu rosto, né. O ideal é que você vá dosando, assim, a quantidade necessária pra sua pele, mas eu já aviso que com bem pouquinho você consegue espalhar na pele toda. Depois da aplicação, né, você sente que ele cria uma espécie de película ali na pele, né, que deixa ela com aquele vício, assim, bem natural, tá, e não tem efeito mate. É importante frisar isso porque quem tem pele oleosa, né, assim como eu, a gente tá muito acostumado com produtos, né, que deixam um efeito matificado na pele, né, deixa a pele bem sequinha, mas esse hidratante da Nive, ele não tem essa proposta, tá, ele tem a proposta de deixar a pele bem hidratadinha. E ele é ótimo pra ser usado antes da maquiagem, né, porque ele prepara bem a pele pra receber os produtos, inclusive, né, ele ajuda a prolongar o efeito da maquiagem, mas ele também pode ser usado a qualquer momento do dia, tá, gente, inclusive antes de dormir, porque ele ajuda bem nessa questão de reter a umidade na pele. Uma dica legal pra quem gosta é guardar esse hidratante aqui na geladeira pra poder aplicar ele geladinho no rosto, né, porque ele vai dar uma sensação ainda mais refrescante, né, do que se você fosse aplicar na temperatura ambiente. No calor, no verão, gente, isso é ótimo, é maravilhoso porque ele ajuda ainda a desinchar um pouquinho o rosto, a pele, quando você aplica ele geladinho no rosto. Sobre a fragrância do produto, tá, ele tem um cheirinho, assim, levemente ativo, que é um cheirinho, assim, meio refrescante, sabe, mas que a mim não incomodou. Pode ser que quem tenha mais sensibilidade, tá, a fragrância no produto, pode ser que sinta um pouco, mas esse cheirinho, ele some uns minutos depois da aplicação. E eu achei que a Nivea acertou em cheio em trazer um hidratante em gel pra linha Nivea Facial, né, porque eu já usava os outros hidratantes da linha aqui, o Nivea Anticinais e também o Nivea Nutritivo, e apesar deles não serem exatamente voltados pra quem tem pele oleosa, né, eles têm a proposta de ter uma sensação não oleosa, então eles conseguem se adequar a todos os tipos de pele, né, tanto pra quem tem pele oleosa, tanto pra quem tem pele seca. Então eu sempre usei eles por aqui e nunca tive nenhum problema, assim, com oleosidade, com espinhas, nem nada. Mas esse hidratante em gel aqui é maravilhoso porque além dele ter ácido hialurônico e pepino, né, ele é 100% livre de óleo e é um hidratante que a gente sabe que é voltado pro nosso tipo de pele, né, então ele funciona perfeitamente na pele oleosa. Então se você tem a pele oleosa ou mista, né, e tá em dúvida pensando se vale a pena investir nesse hidratante aqui da Nivea, gente, vale a pena sim e eu tenho certeza que você vai gostar. E a embalagem de 100 gramas que é do mesmo tamanho dos outros hidratantes da linha Nivea Facial, tá, e ela tá à venda por R$29,90 nas farmácias, tá, o que eu acho ótimo e é sempre um ponto muito positivo pros produtos da Nivea porque eles conseguem trazer produtos muito bons, acessíveis, né, e também fáceis de encontrar. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Foi uma resenha bem rapidinha, assim, direto ao ponto porque é um produto que cumpre muito bem a sua proposta de ser um hidratante facial, né. E se vocês curtiram, não deixem de dar aquele like bacana aí embaixo, se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não deixem de me seguir lá no Instagram que é arroba da Yen Calmon que eu tô sempre contando novidades por lá. E um beijo e até o próximo vídeo.